Toque a pressão do Senhor e diga assim Ele é o teu socorro do presente Ele não fala Ele é fiel Se isso é uma boa notícia Bota a forte nome do Senhor Ele é fiel Aleluia 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 Ele é o meu sonho De onde o socorro virá Meu socorro virá Que os céus e a terra brilham Eu elevo os meus olhos De onde o socorro virá Que os céus e a terra brilham Eu elevo os meus olhos De onde o socorro virá Que os céus e a terra brilham Que os céus e a terra brilham Que os céus e a terra brilham Parece não de onde o socorro virá Parece não de onde o socorro E eles esperam Que os céus e a terra brilham Mas as luzes e a terra brilham Que os céus e a terra brilham E os seus problemas parecerem a terminar Na futebol, na futebol, na futebol, na futebol, subiu na futebol, E ele virou meu pelo Então ele virou meu pé Aí não Wick saúde Essa longa! Não touxa de até PA Deus te abençoe, Senhor, Deus te abençoe, Senhor, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Senhor, Deus te abençoe, Senhor, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Senhor, 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 Deus te abençoe, que os céus e a terra que os céus e a terra será que você vai ver que as suas duas mãos são santas, é isso? que os céus e a terra que os céus e a terra que os céus e a terra